Olha, deixa eu ver, sim, 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 só mais um pouquinho Oxa, bíblia, só que você vai com o lugar que é brisa E os anos erguem de você, já cometeu esse sangueiro Ai, que casa vazia, não sei mais, é no morro que seria Eu gostei, eu não peguei o calor, mas que mais que eu decordo essa dor Parece um desistir, eu não vou pra casa, eu não vou ver Sem dinheiro pra beber, como vou te esquecer Eu não vou dar pior Pode, meu filho, tá falando sós Sem dinheiro pra beber, o que é que eu vou fazer Eu não vou dar pior Eu não vou só o pó É com o pé que você não quer seguir Valeu, galera! Valeu! Se for, tem uma aventura aqui Alguém cantou? Eu me afasta o seu, se quiser, viu? Tchau, 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 gente! Valeu, Valerinha, hein? Valeu, Cássia! Fala, galera! Fico Neuzo! E até a próxima, se Deus quiser, viu? Ô, porra!